Ficar com o pé não emberra Ah, correto Entendi Também quer marcha Beleza? Beleza Vamos sair? Ah, já posso ir? Vamos Fique à vontade, está no seu tempo aí Calma, calma, calma Vamos Chotei... Chotei mão, freio... Saiu sem morrer carai Pobre tia, nossa motora Vamos entrar direita, vai mais para frente Você vai parar totalmente o carro antes de entrar direita Sinaliza que vai entrar direita, seta Isso aí Ok Tô dormindo bem devagar, sem pressa Segura Segura, ele foi 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 Calma, calma, calma Tá tranquilo Eu posso ir, é para orientar, né A direita Ok, 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 ok Calma Não tem PCD no carro não, cabrito Ai, aperta aqui Ok, ok, ok Ok, ok Eu não posso ir não, calma Eu não posso ir não, calma Cala um pouco Segura, filha de banco, aeroporto Entrada da Disney, não aqui É que o foda que... Ó, aqui nós vamos fazer uma saída de rampa, ó Você vai entrar à esquerda ali, né Tá, tá Mesma coisa, você vai parar antes de entrar à esquerda, ok É, para a esquerda eu vou parar? Isso, você vai parar antes de entrar, pode mais Onde você tiver visualização, vai mais Vai, 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 vai Parou, para o carro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu Deus do céu Meu Deus, calma Finalização, você tem que fazer as paradas Entendeu? Escuta eu para ver só Sendo avaliado agora aqui, ó Puta que pariu Já estava, já estava complicada a situação aí Caralho Então vamos para a esquerda, né Pode ir A esquerda Ok, isso Puta que pariu Pisa no embriete aí, pode ir para o segundo da marcha Tá Só que esse aqui está... Um pouquinho atrapalha o... Fala racha Ó o frio Nós vamos, bora Um pouco no freio aí, nós vamos fazer passar do lado ali Sempre pega o freio Você não tem visão Se houver a necessidade, você paga Beleza? Deixa eu ir embora Perfeito, ó Está tranquilo Está indo bem, hein, caralho Estamos indo bem, né, professor? Tranquilo Está indo bem, cabrito Nunca mais eu nunca vou ficar com você Entra à direita Já sinaliza a sua intenção Você vai parar de novo antes de entrar Só que aqui tem que parar Vai mais Vai mais Vai, vai, vai Para o carro Pode parar Para, para, para E aí Eu vou ficar com a brinca Deixa eu ver, tá Boa brinho Boa brinho Boa brinho Boa brinho Boa brinho Bra play de piloto Esse nasceu para Passamacha Vambora Vambora Pode bater a mancha? Pode, pode Opa Aí, homem Vamos ficar um pouquinho pra direita, né? Isso, tranquilo, vai tranquilo Tá tranquilo, pai Original Tá entendendo um pouco, velho Mas detalhe, que sem detalhe, vai devagar Que nós vamos fazer esse mesmo contorno aí Que o carro da autoescola vai fazer Não, pode ir tranquilo, pode ir segundinho Colocou a primeira, vamos embora Tá Pega 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 Passando lá do outro O carro da autoescola Colocando ele Olha aqui, ó Eu tenho carteira Você não Olha Que isso Vai, cabritinho, vai Boa Que isso, vai Uma lombada Eita Calma, 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 calma Isso Pode tirar Vai, 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 vai Aí, boa Aí, ó Boa Antes de entrar Antes de entrar Tem que parar totalmente Tem que parar Para totalmente Vamos lá Lipo Ok Pode sair Vamos lá Boa Pode conseguir Calma aí, calma aí Deixa eu passar aqui primeiro Tira Tira o pé da embreagem Só freio agora Só vai trabalhar com freio Tira o pé da embreagem Freio o motor E o freio do carro Vamos lá Ok Perfeito Morreto, né Vamos, vamos, tá Tá indo bem Tem que tá indo bem Tem que tá indo bem É Tá concentrado mesmo Mas tem que ter um grito Que... Pá Seu Cabral, tô cuidando O homem tá tirando a carteira hoje Pega Lombada aí a frente Pode E pode ser piloto de avião hoje em dia também É E se não escutar o Pá, pá, pá Romeu e Juliette declarando Não, tem que ter algum jeito de... O Ian lá virou piloto, velho Das antigas É, mas... Ian... É É, mas ele tinha o coclear, né? Deixa eu ir reto agora, né? Vamos, vamos reto Devagar ali, se for caso você para o carro Nós vamos fazer a rotatória e descer aí, tá bom? Aí eu... Eu tenho que ficar parado, né? Não Só dar uma olhada pra esquerda Não vem isso, vamos entrar Tá Pode ir Ok Vou ir reto, né? Isso, vamos reto Ok Quer botar ali na frente? De novo? Chate, vocês querem outro ângulo? Bota ali de novo Chate, olha que o outro ângulo também tem Tá perfeito, tá amarecido Tá fora da embreagem Tá perfeito, né? É Ótimo Tá bom isso aí? É que a galera consegue ver a rua, né? E aí a bateada, estamos indo bem? Seta a direita aí Beleza, ok Agora você tem que dar uma atelerada um pouquinho, né? Não, vamos ajudar que você vai fazer outra saída da subida aqui Ótimo Pode ir parando por aqui, ó Tá Um pouco mais para frente, aí seta a direita Vai parando o carro, encosta mais aqui Aí, perfeito, pode parar Mais para lá Calma, calma Aí, parou Profissão, calma Vamos ajudar o pé Tranquilo Pode, está enquanto morro pode soltar Pena não está tremendo aí não, né? Não Está tranquilo? Tranquilo Pena tremendo, cabrinho Só que a subida é meio complicado Por quê? Tipo assim Aí, como é que é? Uma subida Eu vou soltar um freio Ela começa a andar para trás Aí eu começo Me deixar mais nervoso Não, mano Se eu atelerar Se eu... Como é que fala? Ela é soltar em pre-act E ela não vai Ela vai começar mais forte Manter o carro um pouco acelerado Você tem que lembrar sempre De manter o carro um pouco acelerado E tira no pé da embreagem devagar O carro ele vai dar uma sentada Quando ele der essa sentada Aí você solta o freio de mão Que o carro não volta mais para trás Ah Beleza? É delicida Serta para a esquerda Vamos lá Serta para a esquerda Mantém acelerado O pé está no freio Ah, tá Não precisa com o freio, né? Não, não Porque está no freio de estacionamento Mantenha um pouco acelerado Acelera mais Vai tirando o pé da embreagem devagar Acelera, acelera 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 Mas você tem que fazer Você controla o freio de mão, hein cabras? Tá complicado Tá chegando, tá chegando Tá chegando, tá chegando Tá chegando a hora Tá chegando a hora, cabrito Que é você, hein? Tá chegando, calma Mas tá indo bem, viado Tá indo bem, pô Tô achando que vai Tu me surpreendeu, cabrito Na moral mesmo Eu achei que você ia ser pior, mano Gente, eu juro por Deus que eu achei que ia ser pior, mano Você fez bem Na moral mesmo Tá mandando muito Se eu entro nesse carro, você me chama A questão que eu faço é pica, fi Caralho Eita Agora o meu sonho é fazer o que? Fumar 1, fi Acelera 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 Tá fora aqui Isso É, chovemos Porque quando eu vou ter tinta, ela tenta muito, né? Isso aí É, entra muito Aí como é que é? Vamos para a direita agora? Como é que é? Qual que subidinha legal aí, ó Fazer um teste aí, aí Vambora? Eu vou para a direita então Dá para ficar fora do carro Vamos para a direita, vamos lá Oh, agora ficou legal Agora 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 Vai lá, pode acelerar Acelera mais Só que você vai fazer o seguinte Você vai encostar aqui Pode encostar Aqui Parou Para, Gabrito Olha lá, os caras já travou a rua O segurança travou a rua Agora ficou legal, hein? Agora o que você vai ter que fazer? Você vai ter que... A única coisa que você vai ter que fazer É dar mais aceleração ainda Do que aquela hora E ir tirando o pé mais devagar ainda Vamos tentar? Mesma coisa Tranquilo, eu estou dando auxílio aqui Vamos embora Ah, isso aqui o freio não precisa? Não, tu já está no freio Estacionamento Ok Vai lá, acelera o carro Cara, isso aqui vai... Eu não vou conseguir mais Vai, lógico que vai Eu vou acelerar a mesma coisa, tá? Isso, acelera mais Pode dar aceleração Não estou ouvindo Mais, mais, mais Pode acelerar Acelera, acelera E vai tirando o pé Acelera mais Acelera, acelera Vai tirando o pé da embreagem Vai tirando, pode tirar Vai, vai Sabe o que aconteceu ou não? O quê? Você não engatou a marcha, Joel Ah, ele não tem condição Como é que a gente vai chegar no destino? Aí não é possível o negócio desse Não, meu motorista Ó, 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 ó Ó, e aí? Calma aí Ó, é por isso que a gente está aprendendo Para entender Calma Vamos lá Engata a primeira marcha Marcha Vamos lá Se concentra aí Concentra aí Aceleração Eu vou chutar por isso Pode acelerar Pode acelerar Vai tirando o pé da embreagem Pode acelerar mais Mais Acelera Vai tirando o pé Vai tirando Tirou o pé Bum, rápido Tem que ser rápido? Não, mais devagar É sempre devagar À medida que você dá a aceleração Você vai tirando o pé da embreagem Ok Vamos lá mais uma vez Vai dar certo Vai, lógico Primeira marcha Ok, tudo ok Mancha Betinho É real que não pode nem usar freio de mão Que estão falando aqui Calma Calma Vai na tela Não está por setor Estrutou? Não, estou escutando o freio de mão Mas calma Acelera é até quatro, né? Pode acelerar, pode dar mais Vai, acelera forte Forte, forte, forte Acelera mais Vai tirando o pé da embreagem Acelera Pode acelerar Vai tirando o pé Acelera mais Acelera Acelera mais Acelera mais Pega 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 Ele subiu Ele subiu Ele subiu Ele subiu A mancha dois A mancha dois, né? Sim, pode fazer Calma aí Pega Pega Vamos lá Isso aí Olha Agora como é que eu posso saber Tipo assim Que precisa Vai ter a mancha três Quatro Como é que é? A marcha Ela... A... Vamos subir à esquerda Aqui? Uma esquerda Seta para a esquerda Você sinaliza a intenção Ok Vai e pode subir Então Vamos lá, passou o carro Tô feio Agora a testida é a mesma coisa Como se fosse subida É a mesma coisa? Ou é mais fácil? Ah, mais tranquilo, né? Só que você tem que lembrar Que você tem que estar permanecendo perto Aham Ponto neutro e solta Nós vamos entrar à direita ali Vamos entrar Sinaliza à direita Vai devagar Tem que ver se ele vai fazer a rotatória Não vai fazer Seta à direita Não vai entrar aqui, ó Verifica se não vem vindo Ninguém daqui, ó Vamos lá Ok Boa, vamos aqui Perfeito Boa, meu motorista Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem, pai Tá mandando muito Né, chat Cabritinho tá prendendo É um crabe merda Um crabe, crabe Claro, pode te rodar Que ele vai entrar Não, pode te rodar Merda, bem merda Não, não, sem merda não Tá tranquilo Ok É... O mancha 1 Chota o freio Ah Morro Vai para a esquerda Você tá com prensa, Cabritinho? Não, né? Ei, ei, ei Vou para onde agora Calma aí Calma aí, cá pra espírito Porque me bater Vou te dar uma olhada para a esquerda Se vier carro, eu tenho que parar Entra que eu tenho que parar Vamos lá Pode, volta Voltou Agora vou bater a mancha Isso Tira o pé da embriagem e controla no freio Já tem a lombada aí na frente Ok É isso aí, Leandro Boa, Brito Todo mundo achou que ia dar merda Preste atenção meu menino Ninguém vai entrar bem devagar Devagar Boa, Cabras Boa, isso Perfeito demais Está ótimo Está indo bem, mano Papo reto Para a primeira vez ele está indo bem Cabritinho, está indo bem Está ruim não Desistindo da rua Da lareira É muito difícil É muito difícil Vai parar antes de entrar Outra ladeirinha para a gente fazer Devagar Para, para totalmente E Vai Vamos lá Quando eu parar Sempre tem que apertar a empriagem Ou não É simples, né Pois que está morrendo Exatamente Ah, beleza Agora deixa eu ver Está dura então, vou ter que ligar Certo Essa missa é diferente Certo Está bem Ok Ó, para facilitar Já dá uma voltinha no volante para a esquerda Aqui, né Aí está tranquilo Você vai entrar sossegado Não vai se perder na hora de entrar na curva Ok Vamos lá Senda A mancha A marcha Isso, mantenha um pouco acelerado Pode dar aceleração Dá mais Aceleração Vai lá, vai tirando o pé da embreagem Devagar Pode acelerar Pode acelerar Aí ó Ixi, está fera demais Ai, carai Ai, eu peguei a visão Como minhaアca Agora peguei a visão Exatamente Você já está pegando essa terra Isso aí Isso aí Só porque ali nós vamos entrar A esquerda Quer fazer uma baliza? Como você está? Vamos fazer... Tranquilo Tudo terno Nada nervoso Perfeito Vamos... Vai de fora essa baliza Fiquei Fazer a volta nessa rotatória aí E vamos parar ali do lado direito Dá uma volta né, esse cara quer Vai pode ir Isso, perfeito Não morreu, certo? Morreu Mantenha um pouco acelerado Vai atirando o pé devagar Acelera mais, vai atirando o pé Vai atirando Tirou muito rápido Vai atirando o pé Beleza Espera aí, vamos lá Aperte de novo, chotei o freio Está duro, deixa eu me incidir a diferença Certo Espera aí, tem que apertar Uai, proguinhou Aperte e segura Perfeito Vamos lá, quando eu vou parar Sempre tem que apertar em preate né E o freio não né, um pouquinho né Sim, tem que Tem que fazer a parada Pegou? É, chote o freio Primeira marcha Mancha Tem acelerado Calma Olha o outro chegando Pode acelerar Acelera mais Acelera Pode acelerar É isso aí É isso aí Faz a volta aí devagar Pode acelerar É da rotator É isso Quase Quase É isso Boa, perfeito Dá a seta direita aqui Pode parar aí Pode parar aqui Calma, calma Filma de fora Por favor Eu vou filmar de fora Essa aqui Três de mão Ponto morto Vamos sair Ai, que ouvir Aí, seta Ai, graças a Deus pai Nossa, quase fiz na bosta mano Fiz na bosta Quase viado, duas vezes ainda Na hora que eu desviei E aí, mandei bem? Mas tem a segunda parte Ele vai montar a baliza Não, mas faz a mesma coisa? Você vai ver a baliza Desculpa Quebrei Ó, sabe o que é baliza? Não Como é que é? Estacionar o carro Puta merda Meu Deus Piada Vai botar ré De reto sabe entrar Não Eu acho que eu vou partir Porque tem o amarelo ali Mas de reto sabe entrar já Mais ou menos Aprendendo? É, só uma mão de frio que eu não sei como é que é Só uma mão de frio, viado Só uma mão de frio, viado É, uma mancha, viado Quando tiver a chupita Pega a visão A chupita Segura a empreate Fica muito difícil saber, por quê? Trem Controlar Uma mão A mancha de frio O pé Segurando a empreate E a telerar A minha cabeça O pézinho Ele está com o pézinho aqui É Uma empreate A telerar e três Então a minha cabeça começa a ficar perdida Caralho Vou controlar como? Tá ligado? Isso me deixa mais perdido Aqui Vem ver o que está acontecendo, ó Estamos montando aqui a baliza do cabras Vai ser como é que é chefe? É do carro Só faz uma medida aqui de seis metros Por Por um e trinta aqui da calçada Ele para no carro aqui e está bem tranquilo Sossegado Vai estar Pelo jeito que ele foi até agora Eu acho que Está tranquilo Só que O segredo para entrar na baliza É não entrar acelerando o carro Você tem que entrar bem tranquilo Estacionado Sossegado Vamos ver se vai dar certo Meu Deus do céu Cusão Eu estou confiando muito em você Eu andei no carro com você, pai Não, aqui dirigindo Tranquilo Mas em relacionamento Fodeu, velho Vamos ver se eu vou encaixar bem Pera aí Sai de fora Deixa eu ver se encaixa bem Calma, calma Sai de fora Encaixa, deixa eu ver Encaixou bem Encaixou bem Encaixou bem, pai Vai Ele achou que ia ser no chão Cabrito, se bater Você vai pagar a pintura do carro Já estou avisando, hein Vai ter que pagar? Aí é É também, né? Puta merda Agora se bater Ah, eu vou lhe foder Eu viando É, está vendo aí, ó Mostra aí o pau Se bater no pau você já sabe Frente o Civic Não, tá maluco A gente ia parder Vou pagar Tá maluco Não, 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 não De três, cara Vai dar medo Vai dar medo Vai dar medo Vai dar prejuíto Eu busco a Ferrari Eu boto a Ferrari atrás Ah não Aí é pior ainda A Ferrari é pior ainda Um pedacinho da Ferrari já é caro Pô, senão aqui está meio ruim, viado Será? Será que tem como a gente ir um pouquinho mais pra frente, será? Acho que ali É que ali está coisado, né? Não, aqui vamos fazer assim Vamos tentar um local mais, mais tranquilo Que também não tem o risco de... De árvore, nem nada A gente pode ver... Ah, se tiver como? A gente ir um pouquinho Só um pouquinho mais pra frente aí Ali embaixo ali já é bom, ó Mas ali embaixo ali não parou, lembra? Eu preciso de um local mais, mais... Um pouco mais... De um estacionamento, talvez, será? Pô, os caras... Ah, e os caras em barreira pra calar Barreira, né? Vai dirigir aqui, senhor Vai de P2 aí, senhor A gente vai pra outro lugar, senhor Vamos pra outro lugar, senhor Então, a gente vai Vamos poder mexer no banco aqui, beleza? Vamos ver no lugar da hora aí pra gente ir Só quero pegar a visão, o que que ele tá fazendo? Vamos ver Vou dando tempo sempre o primeiro Ok, já tem a primeira marcha Certo pra esquerda Tive a pedra freia, segunda um pouco Soltando a embreagem Beleza? Um monte pra ele tem que soltar um pouquinho devagarinho Entendi Duas mãos... Volante, pé na embreagem Segunda marcha Pé fora da embreagem Vamo lá Beleza? Aham Vamos achar um lugar legal aí pra fazer essa baliza? Tá, deixa eu ir embora Já, a gente vai achar um lugar melhorzinho pra fazer a baliza do cabras E aí, cabrinho, tá gostando até agora? Caralho, filho Já posso botar você na tua escola pra tirar de verdade a carteira? Calma Pra ti então, aí aprova primeiro, filho Vamos ver que vai dar a pronta, filho Ele vai perder ponto na ladeira, pai Você tem que conseguir mexer você sozinho subir na ladeira, viu, cabra? Calma, gente, vai arrumar o sinal Já tá bom Não, não Não, não Eu quero um local... Aqui em cima tem um local legal Devemos Não, não ... Não, não Não, não Não, não Não, não Não Chate, vocês, quando vocês foram tirar a carteira, foi assim ou foi pior ou ainda vai tirar a carteira? E se for ali no estacionamento do estádio? Ali tem obras, ali é meio complicado. Aqui vai voltar a ser ativo? Será que vai voltar? E qual time vai jogar aqui, será? Antigamente era qual time que jogava aqui? Coríntia, jogava aqui. Até Coríntia. Mas muito tempo atrás, né? É, tem muito tempo atrás, né? É, tem muito tempo atrás. Caramba, eu não passando. Caramba, eu aprovou sete vezes a prova, mano. O que aí? Caramba, aqui no chat. Caramba, você é ruim de roda. Caramba, é difícil ser sacanagem. Porra. Muito de roda pra caralho. Não tem condição não, cara. Caramba, é bom. E aí, caiu aí com a mão. É o... Conector. Aqui é um saco, ó. Beleza? Aqui tá a pica. Vamos fazer a volta aqui, nós vamos balizar, tá? É casa ali, ó, né? É igreja. Aí também, olha aí, ó. Propriedade, horário de funcionamento, é igreja. Cara, aquela cataria de luz, né, o João, ali? Isso aqui. Você é casa aí? Eu acho que é casa de evento, pai. É. Será? Ah, não, eu... Vou fazer aqui? Paz. Aí, meu. Viado, ó. É aqui mesmo. Vamos fazer aqui mesmo. Viado, vai dar merda aí. Aqui, ó, onde tem a luz, ó. Mandar fazer banho ali. É olo aqui nasas. Conselinho, ó, onde tá, com a luz? Caralho, o Fusquinha é brabo, mano. O que é isso, mano? Paca preta, tá? Sem portão, né? É, fiado, doido. Esse aí é... Acho que o cara é infácil, é infácil, fi. Mas eu acho que não tem nem quem, não. Porra, carrão desse. Viado, cadê tem? Por isso que tu viu, é? Carro velho. Carro antigo. Ah, é? Na época era assim? Não. Não, antigamente? Agora, como o carro hoje é velho, ele pode pegar essa placa. Ah... Tá ligado? Quantos anos que é pra... Pra... Pra poder pegar a placa preta. Pra pegar a placa preta, chat, cês sabem? Deixei mil e novecentos e cinquenta. Trinta anos? Trinta anos o carro tem que ter. Ah, é trinta anos, tem nem. Aí, o que vai mudar a diferença? Essa preta, mostra o quê? Chama destão, é o quê? É só... Quer dizer que, ah, é antigo. Tem carro tipo antigo, carro clássico, tá ligado? Ah, tem nem. E tem que ser todo original. Original? Ele fala que tem que ser todo original. Pode ser isso também. Ah, original. Tá ligado? Entendi. Pra você pegar a placa preta tem que ser original. Aí o cara pega e modifica. É, depois de pegar a placa preta. E não paga IPVA. Tá vendo aí? De graça? De graça a IPVA. Tá, hoje sempre. Um ano eu tive... Tipo eu tenho que usar ela. Tá aqui mais de cem anos. Tem coisa de... Vai ter a placa de verde ou preta. E... De graça tem IPVA. É só. Mas esses 30 anos que você teve o carro, você pagou IPVA pra porra. É. Verdade. Caralho, eu tenho um gênio mesmo. A cabeça é grande porque tem muita informação aqui em cima, pai. Inteligente. Entendeu? Inteligente, gênio. Olha a sua cabeça. Pequenininha a sua cabeça. Comparado com a minha. A minha faz assim. Mas o ouvido, meu Brasil, é grande, viu? Rapaz. Só falta... Reparar minha cabeça, tá o quê? Pequeno, hein? É. É. Cabrito, hoje você tá bonito, mano. Tá melhor mesmo. Cabrito, ó, horrível. Tá bonito, meu. Como é que eu tô bonito? Não mexe no canal. Eu tô bonito, trampa. Tá bonito. Tava melhor com o boné. Aí tá bonito. Cusão. É claro, porque tá muito frio. Uma hora ia cheirar, tu vê? Tá bonito, pai. Obrigado, velho. Bonito. Gostei. Bonitão. Viu? Que chineiro fofo, hein? Tô tranquilo, né? Chineiro é tipo fofinho. Tem que ter coração. Quer um também, né? Quer ele? Bora. Pai de chuteiro. Ah, vem. Não, vai tá aqui filmando, pai. Bora. Só não atropela a gente, viu? Você não vai atropelar, né? Vamos cá, Brasil. Eu confio. Fui. 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 Vou abaixar aqui para poder ouvir, né? Vamos lá. Pode ajudar um freio. Uma mancha, né? Agora liga certa. E é isso. Quando chegar lá, já vou começar a entrar. É isso? Não, você vai chegar lá. Tá vendo? Estão os dois marcadores aqui, certo? O da frente, que é o vermelho. Na hora que você chegar... Naquela lá atrás, né? Isso. Aqui na curva do carro, aí você pode parar o carro. Tá bom. Beleza? Show de bola. Até o vermelho de ré. Está até fácil para entrar. Tem não. Tem não, mano. Tem não. 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 Olha como ele vai, cara. Tá rápido. Tá rápido. Tá rápido. Tá com preço para pegar vaga. Tá com preço para pegar vaga. Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Agora posso. Tem câmera lá. Não vai não olhar câmera. De ré. Não vai. Calma, calma. Não estou entendendo. A vaga é o tamanho do caminhão A vaga é o tamanho do caminhão E tá difícil A Land e o Civic juntos A vaga é demorada Agora eu vou sair de novo, né? Correto, vamos lá Ficou um pouco longe, foi? Tá indo bem, Britinho Tá indo bem Tu dá pro motorista, pai Sabia? Você dá pra motorista Tá, eu vou inteligente o carro então Pô, pô, dá pra errar aí? É, dá pra mim aí, né? Pode Vai, meu Deus Dá pra motorista, pô Né? Vai, 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 vai Vou fazer a boa pra você, pô Sou motorista Deixa o corredor pra moto Ô, tem como liberar o atento lá? Sou Matheus Matheus É Você é original Olha ele aí como vai Calma, pai Você é original Calma, pai Você é original Como assim, usando uma mão só Não pode? A medida que você vai entrando Ela vai vir pra cá Não pode uma mão só Até aqui Deixa eu ir embora Beleza? Vamos lá Melhor, bota mão um pouco no outro Passadeiro pra hoje Hum Bora, cabrito Só vim Vem, vem Cuidado Vem, vem, vem Ih Não escuta Não escuta, pô Não dá nem pra trolar, mano Ele não escuta Ele tá indo bem, mano Tô feliz Eu tô Na moral mesmo Tô orgulhoso do Britinho Falei já Nossa, o Britinho crescendo No ano passado eu saia de casa Não ia com nós pra jantar Não pegava ninguém Só queria saber de munheta Ah, não Isso não mudou Isso não mudou Não sabia conversar com ninguém Não viajava Foi pra ter que estar sozinho a fé E agora dirigindo, olha Ai, eu aprendi, porra Não, mas não De quanto é tia De caminhão Se você não Ó Deixa eu ver Aí, professor Nós temos que botar uma vaia tamanho São Paulo, né É, verdade Tamanho São Paulo, né Não, mas tá pra tu aprender pra entender como é a noção Só que aí ficou um pouquinho malonso aqui pra cá, né Mas tá bom Não é não Agora quer botar o carro? Deixou espaço pra moto Hã? Pra moto passar Hã? Deixou espaço pra moto passar Não, mas aqui não precisa montar É lá, tá Aqui, ó Então pra que que você botou desse lado, então? Porque eu tô aprendendo pra entender Ah, pai Pegue a visão Caralho E aí, tem que botar o carro aqui agora? Como é que é? Que? Eu? É, não Botar o carro aqui pra ver se eu vou perder Ó, ó Ó, ó Você quer que eu botar na de rua, viu? Não, não, não Tu paga, pô Não, não Sem estresse Vai trabalhar de um bet graça por um tempo Vambora Quem vai ter uma ideia? Aqui, ó Diminuir agora? Diminuir Diminuir Como se fosse o carro dele, vamos lá Vamos Vai Gostou, né? Ele gostou da brincadeira Mais um pouquinho, cara Aqui, tá bom? Pô, ele tá caindo por quê? Pô, ele tá caindo Os caras mandaram o Civic, não tá aí não? Como se o Civic... Ah, tá Porra Caralho, bate o Civic lá, pô Bate o Civic Vai, John Bate esse Civic aí, pô É uma merda esse Civic Porra Você pode botar uma baliza aqui? Hum? Eu? Olha, deixa aí, eu vou tentar Eu tento, quer que eu tente? Eu vou tentar Eu não sei passar a marcha Caralho, o cabelo é muito pequeno, pai Aí, professor, tem outro pra prender aqui também Eu acho que o senhor não sabe não, viu? Vou dar um papo redo O senhor não sabe não, quero ver Quero ver se ele consegue nessa porra Bota um pouquinho, pinho, aperta aqui Pra ver se ele engaixa bem Oxi Oxi Pra ver se ele engaixa bem Bem apertadinho, né? Bem apertadinho É, ué Apertadinho É claro Quer entrar aqui e dar um rolê também? Bora, faz a baliza Bora Aí, chefe, cola aí, cola aí Que eu vou tentar agora Ele não vai saber não, viu, professor É melhor ir com ele, vai dar merda Junta Só sei, só sei automático Tenho carteira da gringa Você diminuiu o espaço aí, né? Foi, acho que sim A chave tá aqui Ele tá lascado pra sair daí Tá preparado? Se bater, você vai pagar Olha ele vai fazer, ele vai fazer Ele se bastou, olha lá, olha lá Poxi, tá freando, tá legal Abrito, joga teu jogo Que eu jogo meu, beleza? Olha, 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 olha Fica tranquilo, só não tem que passar a massa Já foi, pá Só não sei se... Badeu Badeu Opa, opa, opa Opa Cadê eu? Badeu Pronto Perdeu o ponto Perdeu o ponto Pronto, aí ó, viu Para que vou ter melhor que eu Para que vou ter melhor que eu Segura, segura, apreia, apreia Aê, caralho Aê, aê, aê Agora bota de volta Ó, já jogou o braço por trás Calma, rapaz Só a vassoura, né? Só a vassoura E outra, encostadinha aqui do lado, viu? Aê, ficou a mesma coisa Aê, ficou a mesma coisa Ó, eu não pari nenhuma Ele perdeu E pronto Pô, pô Quem tá ganhando ponto Sou eu Tá com a ideia, rapaz Que eu entrei sem rapidinho Né, chato? Eu só peguei Eu só entendi como é que era a marcha E já começou Ah, lá, lá O que é que eu vou fazer de novo? Eu entendi com o Junior, pai Eu tava lá com o Corvette Fala aí, chato Se eu não fiz live Aprendendo Aprendi no Corvetteão, pô O difícil é os que A embreagem é dura Aí é foda Esse aí tá de boa Quase bati, por quê? Eu não acelerei muito, né? Fiquei com medo Mas não sei não, viu, chato Sem passar baixa não Pra conseguir entrar e sair O que, pai? Eu sou maior que você, né? Caralho E outra Ele não segurou o freio de mão pra mim, viu, cabrito? Você que tem que puxar o freio de mão aí Chato, eu não sei fazer Eu vou passar vergonha E aí, Marco? Ah, o Marco depois, hein? O Marco Eu não sei fazer, velho Eu vou passar vergonha, velho Vai você, pai Será que eu vou saber fazer, viado? Não sei Eu só dirigir manual uma vez na minha vida Hoje é a segunda Hoje é a segunda Hoje é a segunda Isso Tá, agora Tá, agora Tá, ó Cadê a seta pra entrar? Cadê a seta? A seta pra entrar Quer falar de seta? Tá muito focado ele Ele tá muito focado O limpador ligado Opa, agora foi bem Agora entrou bem Só lhe enderecer um pouco pra frente agora Puta que pariu Puta que pariu E aí, mandei bem? Agora? Ficou pica Próximo é o Marco, né? Mas você quer ver? Agora vai o Marco Quero ver Vai dar certo Chefe Bota o cinto aí na moral, mano Bota o cinto Vai dar merda, hein? Meu Deus Não, é melhor tirar daqui pra ele sair, né? Que tirar o guia, pô? Não, deixa aí, deixa aí Vamos ver se vai dar certo Encaixei bem tranquilo, caralho Ai, só pica pra caralho Parou bem, pô Chegou, pô Agora o Marco já vai pra terra lá atrás Quer ver, ó Faz a merda Você vai pra gringa com a gente? Pra gringa? Vai pra gringa? Quanto tempo? Vai ficar lá Um mês Um mês? Ô, viado, meu sonho é bom, né? Não, viado Meu sonho mora lá Sabe com a uruguai? Lá, veiga aí Porra, fodeu Já aqui de casa é viciado, imagina lá Vai ficar lá, meu irmão Só pensa um projeto Pra morar lá É Só pensa um projeto Acimação Fica lá Filma aí, filma aí Vai bater, hein? Porque ele deu só o banheiro Lá, veiga uma merda Como assim, troba? Como assim uma merda? Porra, lá, veiga É, 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 maravilhoso Esse cassino Coisa, boa vida lá Festa, culto Meu Deus, mago Vai dar merda, hein, mago Mago, tu tem quanto, tá? 28? Obrigado, é isso Deixa pro Deus Ui, ui, ui Não padeu nenhuma Tá bom, tá bom Eita Padeu, padeu Puta merda Padeu Tá que pariu, viado É, não Ainda bem que era uma moto, viado Claro Ainda bem que era uma moto Vai, vai Levantou Pedeu um ponto Foi Vai Oxe, ele tá de pra outra, hein, viado Tá muito longe pra casa Tu caralho, fi Tá indo pra casa Ele mora, hein Deu merda, hein Ó Ó Deu merda, hein Calma aí, calma aí Segura Acabou com o carro É Peraí, segura aí, João Pra eu Arrumar ele Vai Cara, vai estragar Vai dar merda Isso, vai devagar Pra não estragar a moto Se não Mortou Mortou vai chorar Calma aí Vai pra ti, vai pra ti, vai pra ti Vai pra ti Deste jeito Tá parecendo Tá parecendo igual Meu pau mesmo Eu tô todo, fi Meu Deus do céu Tem que ficar na reta, po Ah, mano Engaixou bem Ficou bem Legal Na reta Cadê? Ficou ótimo Vocês não me respeitam, caralho Vocês não me respeitam Respeito, mas vou ter que perder um ponto Por quê? Porque vou ter que perder um vermeiro Era uma moto Que moto? Não era carro, era moto É, mas mesmo que parteu Pra Deus já era Era um ciclista, po Ih, cadê a seta? Esqueteu? Inferno Aí tem condição não, Marco Mas deu bom Vamos pra avaliação do Britinho Vamos Chegou o momento A avaliação Se você passa ou não passa na carteira Cara, é agora, hein Puta que planeio ver Vamos lá Isso aí vai guardar? Não, sem guardar Abre a porta, Amara Manda ele, abre a porta, Amara Não, mas você vai ter que voltar pra cá, po Pra parar aqui na baliza Vai estar tudo Ah, vai bater de novo? Ah, tá Vai sair e vai fazer a veneza Chefe Pode abrir a pancheta Que é a avaliação agora Pra ver se ele Se fosse pegar a carteira É agora Eu tenho que ser justo com ele Eu vou ter que aumentar um pouco a distância Show Show Fechou Beleza? Beleza Mas calma aí A avaliação Que a gente já está falhando Está falhando? Uhum Tudo que você Ah, ó Agora é tudo que você faz Você entra no carro Bota o cinto Vê o vidro Tá, ok Tá, vamos lá Vou testar Como se fosse falhando Isso Vou esperar a profissão Lá dentro Vocês acham que ele reprova ou passa? Como nós vamos fazer a volta no quarteirão Já deixei ela montada aqui Fechou Beleza? Bora? Vamos Opa Cheguei Bora? Começa a bateriação, né? Parendo Sim, vamos Opa Primeiramente O tito Perfeito Titus Ah Retrofisto Tudo ok Pereta Tudo ok Origar, né? Mancha Freio Tudo ok Calma aí Tem um problema aqui Não está indo não Espera aí Um minuto, tá? Já riprou o fogo Capitão Aperta Aí, Deus do céu É que tem um problema Não montou, né? Vamos lá Vamos lá É, vou virar aqui Deixa eu te ligar aqui Que não está chovendo mais Acabou, né? Perfeito Pronto Show Vou dar a ré aqui um pouquinho Perfeito De primeira Que é essa? Vou virar aqui Opa Pode ir Anda Vamos dar uma volta Ah, dá uma volta Ah, tá Ok Vamos dar uma quarteira Esperança Não, não é? Tem um problema Porque aqui eu fui Entra Porque está pasando muito frio Não é, senão? Uau Gente, a gente vai ficar calado, deixar o estreligante, né? Isso, não? Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode ir, fique à vontade Vai descer o braço Ih, chefe, ó, tá vendo, né? Não Não tem como, não tem como Toda hora ele tá pagando mil reais, já reprovou sete vezes Não tem como aqui, ó, já ajudei ele Boa, cabritinho, bora Obrigado Desça você não reprova, pai, tá tranquilo Sete mil já foi na carteira Que não passa Direito aí Tá, fechada, mano Ativou, 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 ativou Acho que ele entendeu Tem a atireta, né? Sim Bota a atireta dele lá, professor Pra gente ver eles subindo Bota ele reto pra pegar na ladeira Ei, professor, joga ele na ladeira Pra sair da ladeira Ih, ficou recolhendo a nossa baliza aí, pô Ué, e aí? E aí que você vai parar o carro E vai estacionar ele aqui Isso, não, 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 pode ir aqui Agora faz uma parada aí, vamos ver Vamos ver o que você aprendeu Ok Certo Tchau 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 Pera aí Pera aí, vou ter que ir Fazer de novo, acalmei um minuto Cabrinho, não tem carro na frente de trás Acalmei Só estacionar, pô Tá bom aí? Não, tem mais, calma ainda Já tinha parado Já tinha parado Já tinha parado O que é isso? Pronto, perfeito, só isso Só isso Só isso Só isso Cara, eu tive essa parada Tem que falar o que você não fez aí? Você não fez a primeira parada ali Pra entrar Na direita Você não sinulizou a parada ali em cima na Que nasceu fazer a saída de ladeira Você não deu a seta na saída da ladeira ali O seu colega aí tentou te avisar Eu daqui prestando atenção, você não viu É merda, é verdade É Na segunda Na última Entrada direita ali Você também não parou Entrou direto E você está com um pouco E você está com uma... E você está com uma pequena falta de controle do carro aqui para estacionar também Mas eu até tem quanto mesmo? Só isso Não, só isso Mais mil reais para a próxima carteira Daqui a dois meses você volta de novo vagabundo Dois meses, mais mil reais Pode desligar Pode desligar Pode desligar Bravo Caralho 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 Cabrito, você fez tudo errado, mano A gente está aprendendo ainda Só que aqui já peguei a visão Só que aqui já peguei a visão Nunca vou esquecer Então faz agora de novo Para ver se você passa Quer fazer de novo? Ele acabou de falar todos os erros Vamos ver se você é esperto Quanto que eu errei? Três ou dois? Serrou duas só? Não sei Eu estou perguntando Irmão, você não viu a bíblia que está escrito que eu serrou ali não? Não foi Quanto foi que eu não atertei? Quanto aí? Eu entrei ou estou aí? Você não fez a parada para entrar ali na frente A primeira Você não se analisou na paradinha na ladeira Você não deu seta para sair da ladeira Você não fez a última parada para entrar à direita E você não teve o controle para estacionar o carro Cinco, Cabrito Cinco? Como que tu quer vir na motorista errando cinco dessas? Quer que eu tenha melhorar? Quer que eu tenha melhorar? Quer que eu tenha melhorar? A última vez? Mais uma chefe Tem outro papel aí? Ele acabou de falar tudo que você fez de errado Vamos ver agora Quer que eu tenha a última vez? Lógico Vamos lá Na vida Na vida real isso aí Cabrito É mais dois meses e mil reais Só que essa aqui Como você... Isso aqui? Não Você não teve o controle Você foi e voltou umas duas, três vezes Tenta estacionar o carro Você vai parar um pouco ao meio fio E fazer o movimento correto Você já sabe Isso, perfeito Vamos lá Vamos? Caralho, viado Ok Vamos lá Obrigado, hein? Perfeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na marcha Na marcha Na marcha Na marcha A gente vai botar aí Ele vai fazer a baliza Conseguir botar as cordas ali Por favor 6 metros 6 metros Deixa eu enredo, ok? Isso aí Ó Já tava dizendo antes Nós vamos entrar direita aí a frente Vamos lá Perfeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cabrito Tá falando baixo Que ele não escuta, Jack Não escuta Não para ele Não para, não para ele A direita E já faz a parada aí a frente aqui, tá? Para aqui, Cabrito Já pode fazer a parada aí Para aí, Cabrito Parou Pode parar Pode sair Tô aqui Acelera o carro Por isso Piorou Tô aqui Acelera o carro Engato na primeira marcha Eu não tava na primeira Acelera o carro Tava no meio Pode tirar, acelera mais Faz mil reais e dois meses Pra fazer outra prova Só aí já foi quatro meses Do ano e nada da cadeira Vim dois mil reais a menos na bolsa Nós vamos entrar direita aí a frente A direita Isso Não parou de mim fumar Não parou o cabelo Tá piorando cada volta Tá piorando cada volta Vou parar, vou deixar ele fora Aí cabrito, estaciona aí Vamos ver A baliza voltou Vamos ver agora E eu não vou falar nada Ok Quer filmar lá de fora Eu não quero atrapalhar Eu tenho concentração dele Vou descer Vou descer Vou descer Vou descer Vou descer Não acertar nada 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 Não acaba nem O acercão Vou descer equipar Aselho Vai dar um cavaleiro de pau em cima de cima Falei, falei, botou a primeira Falei, olha lá A cara dele puto lá dentro Filma a cara dele Ué, a autoescola está lotada, pai Você acha que amanhã você vai vir de novo? Não Tem que aprender para poder treinamento, piada Para poder preparar, piada Mas é isso Vamos ver o que você errou Vem aqui Professor O que a gente teve de erro do nosso amigo aqui? Fala para nós Ele fez boa parte do percurso em primeira marcha Você ainda avisou ele ali embaixo Ele não fez de novo a parada ali para entrar na avenida Ele parou o carro Desengatado, não estava conseguindo sair Ele não teve controle do carro na ladeira Trafegou de novo durante um bom espaço lá em primeira marcha Ele andou, ele fez a... Ele desengatou o carro, ficou com o carro no neutro para fazer a parada lá em cima Aí quando o carro estava no embalo ele não parou e entrou novamente Ele não deu a seta para estacionar O carro morreu E ao invés de estacionar ele endatou a primeira marcha e foi para a frente aqui também E bateu o carro na guia Olha, 10 erros Piorou Piorou Antes foi quanto? Foi 5, foi Antes foi 5 Puta que pariu Foi 6, eu acho Fala que eu esquentei aquelas manchas para subir, piada Puta que pariu, piada É por isso que eu estou falando É uma de graça esse manual, piada É uma de graça no mundo Até na tomática, Brito Tudo que você fez ali não foi a marcha Foi coisa normal que no automático você perdia No automático você mesmo assim reprovava Liga certo, pai Você não estacionou na moral, você não parou e não ligou certo Já tem 3 erros Amanhã onde que eu não parei? Quando eu voltei a tua entrada, eu parei Mas quando tem a placa, você tem que parar totalmente Você tem que parar total e depois você vai Você ficou indo devagarzinho Ah, tem que parar Porque eu estava andando devagarzinho para ver, tá ok, pai? Se tem a placa, pare, tem que parar Mas se não tiver, pode ir Mas mesmo se não tiver pra... Pela lei tem que parar E na autoescola também Ah... Insegura Agora é chorar, velho Cara, é sem conta a ver, viado Sem conta a tentativa Eu vou ter que pagar mil Aí depois mais mil Aí tudo errado Por isso, graças a Deus Aí também que eu vou ter a ver a boa Eu vou saber se... Se está dando certo para mim Mas está uma merda para mim Está uma boa Professor Reprovado ou ele passaria? Olha, é reprovado, hein Infelizmente É treinar O segredo é treino O segredo é treinar Fazer umas aulas Aí você vai Aí você vai conseguir desempenhar Bem tranquilo aí Para passar nas aulas Na prova Está vendo? Está vendo? Professor, vamos ver se ele é bom de teórico Manda uma pergunta para ele Sim ou não Hum... Só para ver, senta ali, Gabriel Se ele seria bom na parte teórica Tá Você tem uma aí na ponta do gatilho? Puta, agora você me apertou, hein No rápido assim De distância De distância De distância Que distância você tem que manter com o carro da frente Sim, vamos lá Distância de segmento Qual a distância de segmento correto? Do carro? Sim, carro da frente Ou a distância de segurança Vai que você tem que manter do... Do veículo da frente Tem que saber se é para ficar perto ou longe Sim, sim Fala mais alto O que você tem como referência É... Para fazer uma parada do carro da frente Para você manter uma distância para o carro da frente Então, vou um pouquinho ficar mais longe Para... Tem que vender Porque esse carro só alguém bater lá atrás Eu vou bater lá na frente Então é para ficar longe um pouquinho, né? Quantos metros? É isso? Quantos metros? Piado Ah, eu não sei o tamanho Assim 10 metros Sei lá 5 metros Não sei se é muito 5 metros? É, 5 metros Mais ou menos assim Uma boa referência é o pneu do carro da frente Você vê na... O pneu do carro da frente Ele sumiu aqui no... Não, um pouquinho mais para frente Isso Mas... É uma ótima referência Nunca fica chegando perto de trás dele Nunca Isso aí não... Porque você não sabe qual vai ser a reação do motorista da frente Então... Você tem que manter uma distância de segurança Bem... Foi o que eu falei Perfeito Um pouquinho mais longe Exatamente Dito isso, reprovado 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 Fiado É forte né fiado A primeira estava tão melhorando Aí depois piorando Aí depois piorando mais Gente, isso é amado fiado Vamos lá para casa comer uma jantinha Tem cozinheira lá vamos Vai em casa jantar Tem cozinheira fazendo comida Oxê Eu quero cozinheiro Claro Quer cozinheiro? Claro, eu quero cozinheiro filho Eu quero Tá Professor Obrigado chefe Agradeço Não pode dirigir para nós Oi Por enquanto está meio complicado Está complicado né Estamos juntos Satisfação Agradeço você Agradeço aí Bom treinamento Boas aulas Obrigado Aura Mas É bom treinamento Para eu poder aprender Estamos juntos Tranquilo Os caras que você faz Mas você já sabe dirigir Eu? Não vou, quer ir? Quer fazer mais uma? Eu não sei sair da ladeira Mas vamos embora Vamos mais uma Cadê o... Cadê o que? Cadê o outro suporte Que estava ali? Está embaixo Está embaixo ali? Quer botar nele? Eu tenho carteira Eu vou botar ali na frente É só transferir minha carteira Não tem nem que fazer prova Cadê cabrito? Cadê? Vai na frente Você esquece a câmera da frente? Chate Não, deixa aí atrás Pode dar ali Retrovisor está ok Tranquilo Já está ajustado o banco Retrovisor Vai, já está falando Não, essa daqui melhor Vai, dale Ai, ai Ah não, viado Eu não tinha falado nada Eu tinha botado mó fé, cozão Cozão Já perdeu já Você estava pronto Eu tinha botado mó fé, cozão Pronto, professor Pode começar Agora pode começar Agora pode Né, meu professor? Agora pode Ai, vai poder, viado Vai também Calma, cabrito Calma, pai Está mais pior que eu Calma, é só me acostumar Nesse embreagem Você ficou mais tempo Andando um pouco Calma E o que tem do chão? Você que não está Por favor, não fala muito com o seu motora Estou com as duas mãos aqui, viu professor? Ai Bom, aqui tem mais ponto Prefeitura de São Paulo, né? Prefeitura Você entende, prefeitura não passou por aqui Entendi Cadê o farol da luz? Tá ligado Vireta aí Vireta aí Calma Calma A gente sai Não pode deixar ele morrer, né? Já dá uma parada para a gente fazer a ladeira aí Para o total? Pode sair Só tem que pegar a embreagem, viu? No começo o novato não entende muito de embreagem, né? Tá ligado, né? Meu professor Embreagem Carro novo Compraram agora autoescola Para o PC Espera Sabe como é Ó aí, o pedestre quer ir na frente Claramente a gente está aqui, nos Estados Unidos Quer passar, Chef? Pode passar Vamos aprovar, mas pode passar a vontade Entra à direita aí Aqui não tem para, aí Para 100%, Chef? Tem que parar Tem que? Sempre? Sim Aí é falta do que? Da nossa prefeitura Dura. Vamos lá. Opa, não pode isso aqui na autoescola. Desculpa, professor. É mania, sabe? Cala a boca, cabrito. Porra. Vamos ver, calma, amigão. Vamos ver a variação. Espera aí, deixa eu passar para frente aqui. Vou morrer uma vez, uma vez, uma vez. Posso falar? Pode. O que já é habilitado, certo? Então vamos entender o seguinte. Às vezes alguns costumes ruins que a gente tem no dia a dia quando a gente está dirigindo. É uma mão no volante. Desengatar o carro antes de chegar em um local de parada, igual eu havia explicado para ele ali no início. Quando você está na descida, é interessante que você está utilizando sempre o freio e com o pé no que a gente chama de quarto pedal. Está com o pé não em cima da embreagem, no quarto pedal. Que aí você vai utilizar o freio motor e o freio do próprio carro. O nosso amigo saiu com a porta aberta. Motorista do céu. Ali na subida ele abriu a porta e fechou. Vou ter que estar triste. Mas calma aí, professor, professor. Nós temos duas pessoas. Nós temos duas pessoas que estão querendo atrapalhar. Você entende que no momento que eu estou aqui, começou o percurso. Ah, eles estão sabotando. Estão querendo me sabotar. Ah, perfeito. Eles não querem que eu faça um percurso perfeito. Então... A gente tem que se habilitar. É você. Se fosse... Se fosse... Se fosse... A porta está aberta. Ah, foi sabotagem. Se fosse só eu e você, não teria ninguém atrás. Então não teria o caso da porta abrindo. E a última observação foi a saída ali, que você saiu em segunda marcha mesmo. Mas é... E agora, para fechar com chave de ouro, dá licença aí, meu amigo. Deixa eu só mostrar aqui. Mas você parou um pouco longe aqui, jovem. Ah, mas eu quis parar no meio aqui, né? Não, está perfeito, está perfeito. É que aqui está meio doido. Fala aí. Ah, está certo. Conforme... Conforme a nossa vassoura da frente de trás não está no meio. Ah, então está certo. Está perfeito. Os carros que estão parados na minha frente e na minha traseira... É os carros que... Está certo, está correto, está perfeito. Entendeu? Está perfeito. Caralho mesmo assim eu reprovei. Puta... Marco! Sua vez, Marco! Jamais eu manjo. Veado, eu aprendo com o erro dos outros, essa que é a parada. É. Eu aprendo com o erro dos outros, chefe. Chefe, vocês não sabem mesmo, tá? Ah, é? É. Fica ligeiro aí nesse play de novo. Marco, pode ficar tranquilo, a foto está fechado. Pronto, fechei. Olha, você não vai cair aqui, pai. Não, a gente não... A nossa... Nossa nota aqui atrás não muda nada não, entendeu? Nós não podemos sabotar. Mas vocês não vão sabotar ele não. Não. Ah, então está tranquilo. Nunca. Vai. Confio, eu botei, Marco. Tranquilo? Perfeito. Vai. Começou ainda não, né, chefe? Não, começou agora. Começou agora. Vai. Vai. Bateu no carro da frente. Bateu, bateu no carro da frente. Bateu no carro da frente. Passou agora. É... Vamos lá. O som tá ligado, né? O que que tá sem cinto? Bora, mano, correto, come aí Eu vou ter que... Não, 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 tá todo mundo de cinto Sabe por que ou não? Lógico Por que? Vamos ver Por causa que o freio de mão não tá totalmente hidratado Era pra testar você, meu professor Era pra testar o professor Era pra testar você, meu professor Isso aí, vamos lá Boa, isso Perfeito Vou entrar direito aí Bom É isso É o principal Obrigado, irmão Vai lá Isso Entendeu? Vocês querem escutar alguma música? Se quiser, vocês vão ter uma aguinha Entra direito aí e faz a parada aí Isso Entendeu? A segunda abaixo é tão difícil Só passa a primeira Isso Agora vou... Isso Estaciona aqui na frente Estaciona aqui na frente, né? Sim Vem logo aqui, pode ser? Pode Lógico Tá fazendo aí em cima Isso Vai um pouquinho mais pra frente Tá ótimo Aqui tá bom, né? Tá perfeito Isso Entendeu? Vamos lá, pode sair Pode sair? Pode, fica à vontade Você é que manda, chefe É que eu gosto de almoção, né? É Eu era piloto de fuga Ah, é? Ah, entendi Opa, lombadinha Isso aí Entendeu? Boa O cara tá vindo a live ali O que é isso? Para o carro Para o carro Para o carro Para o carro Vamos parar Vamos Vamos Rapaz Eu não Tá no Marulstein, né? É Caldão, tua escola tá ruim, hein, Marco? Não, não é o carro que tá ruim, não É o... Acho que é a rua Tá na frente? Lógico Tá embreagem É que tá com... Às vezes o meu carro aqui não... Ah, é? É Na embreagem, pai Do fundo na embreagem Pra mim, cara Ah Ah, entendeu? Sim Era só Você tava tentando ligar ele Só pra ir no freio Sentar no ar Isso É boa Isso aí Não, não era isso não, chefe Não era isso não Isso aí Como entra na direita? Direita? Lógico Ó, vamos lá Ó, não tem ninguém Tem ninguém aqui Pum, pum Isso, não tem ninguém Direita que novamente fomos estacionar Ele não consegue passar por segunda marcha Não consegue na cena Os caras lá atrás também estão me perturbando Toda vez que baixou pra segunda marcha Era pra parar aqui? Ah, era lá? Por isso que eu desliguei o carro Não sei Tá mais pior que você Tá mais pior que você Tá mais pior que você Tá mais rápido Entendeu? Vamos lá Sai, vamos poder parar, né? Ai, eu perdi todo, hein, mano Eu perdi todo Vai bater, vai bater, vai bater Vai bater Quebrou a vassoura Um pouco pra frente Ponto morto Ponto morto Ponto morto Fui bem Fui bem Peraí, peraí Acho que eu fui bem Passou, fui bem Boa Mandou bem Nota 10 Aí, ó Mandou bem Parabéns Parabéns Quebrou Era uma... Era... Parabéns Foi muito bom Combi, avantei Professor, o que é que teve de errado Calma, calma Deixa eu filmar Levanta... Pode sair, professor Branta aí com a gente Vai, vamos O que é que teve de errado com o Marco dirigindo Se teve alguma coisa errada, né? Se é que teve alguma coisa errada, né, chefe? Não, teve nada errado Teve algumas observações É, só observou Ele só observou algumas coisas O que que aconteceu? Tá porra Controle do carro na saída Freio de mão puxado O neutro ali na subida Freio de mão, você não puxou novamente Parada no meio do trânsito A seta de saída Você não deu a seta de saída lá Quando você fez o estacionamento na ladeira É, né, que eu avisei com a cabeça assim, né? Ah, entendeu E o pneu deu uma... Aquele barulho no pneu é normal Normal pra alguns, né? Galera, por isso que eu não dou a mão nesse... Eu não dou o carro pra meu amigo Por causa disso Andou o carro em terceira marcha Não ligou o carro Terceira marcha novamente Seta de parada E uma mão no volante Mas tá tranquilo Só que é... Pequenas... Pequenas observações, só isso Dá pra tirar a carteira, pô Só tem... Quinze erros Mas aí ele já tá aprovado Ou não? Ele vai ter que ir pra mesma escola Que você vai ir também, por favor Hum... Ah, é tão junto, pô Não ia deixar você fazer sozinho, né, cara? É isso, obrigado, viu? Cara, que merda, hein? Mas é isso, que pressão Obrigado, aproveitou Pô, brigadão, hein, meu chefe Valeu, chefe Tamo junto Da hora demais, boa Da hora, tamo junto Valeu, viu? Aquele pedacinho do suporte Tá ali dentro Segura aqui que eu vou falar aqui Ah, tá Ótimo Ô, pega aí Vou pegar Valeu, viu, meu chefe Brigadão, hein, mano Desculpa aí a embreagem aí Caralho O... o outro, ó Não, o outro... a outra peça Essa daí se quiser eu tiro Aqui, ó Boa Isso aqui caiu É, mas é que isso aí que enrosquei demais Tem que se fazer assim, ó A bateria, é Vou pegar a mochila também Pronto Tem que carregar aí, viu? Na live É, tá com 14 Agora, será que ele vai deixar eu Ter enchei uma da TV? Parabéns, parabéns, parabéns Não vai contar Como é que você vê aqui da cidade? Peraí, vou botar aqui pra carregar Vai, pode aí E aí, troca, quer que eu tirei o chão da TV? No carro do chão Não, automático é tranquilo Ah, automático é tranquilo Valeu, Pio Vai, mais de modo, vai Valeu, Yas Obrigada aí, gente Obrigada Boa noite, viu? Pra você também, viu? Beijo, bom com Deus Minhas meninas Minhas meninas Ambraba Oxê Com a maneira, eu tenho licença aqui, ó Cheguei, cheguei Vamos ver Vamos parar o tempo Você tá preso de caramba, não? Calma E aí, Paidão Chantar, né? Eu tenho um carro automático aí comigo não Carona, pai Bora jantar, Cabrito Não inventa moda, não Vai, 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 vai dar certo, Paidão Vai peitinho, pai Bora, Paidão Vai dar tudo certo, não dá segurança Oxê, tá com viante Aí, ó Tá voando, hein, Cabrito Aí, ó Ah, esquerda Eu? Não, 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 Cabrito Vai muito Não deu uma confiança não Você derrubou Você derrubou a vassourinha ali na hora da baliza Ah Peraí, para Bora, entra, pai Não, na outra Vamos lá Que é outro de lixo Pode dar certo, pô Pode ter confiança em mim, pai Bora Carona Ai Pera, bateada Esquerda que nós tá bom É pecinho, pô Pelo menos É pecinho, pô Entendeu? Tchau 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 Cabrito Vai no toque Ah Velozes e furiosos Velozes e furiosos, hein, Cabrito Bota a base? Base Bota um mapa aí É Tchau 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 Vai, Cabrito Tchau Patinho? Pera aí, tá... Mano, abaixa o vidro pra você ver, mano. Na moral mesmo, abaixa o vidro aí. É, esse vidro aí tá... Tá escuro. Tá escuro, você não sabe. Vai. Comencem aqui na retrovisão, beleza? Pode ficar tranquilo. Pronto. A outra. Pronto. Beleza. Tu chocha de bola. Acabou de ser reprovado, mano. Como que eu tô deixando? Pode ficar tranquilo, pai. Patinho? Vamos lá. Se bater, paga. Vai tá aqui, pai. É isso, cara. Isso aqui é muito escuro, pai. Só é reto. Vaza não. Vaza não. Vaza não. Vaza não. Aqui tá com o farol ligado, né? Tá aqui o escuro. Só tá, né? É. Pera aí. Vai, cabrito. Deixa eu ligar um... Tá farol... Mano, tá desligado. É assim mesmo. Cara, ele tá desligado agora, mano. Tá, não. Agora tá ligado. É desligado. É desligado. É assim, é assim mesmo. Poxa, ele vai andar de... 2 a 1. Direito aí, cabrinho. Direito. Cara, essa polenta aqui é pintura, hein, viado. É mais confortável. Isso aí, louco, pai. Aí eu liguei a certa. Não, não. Só que tipo assim, realmente a mano... Aí parei. Pá. Não, você não vai ficar assim também, não. Vambora, cabrinho. Ali era autoescola, mano. É. Porra, não é possível. Vai indo devagarzinho e sai, pô. Ó, tá tranquilo, pai. Você não vai ter que ser aquele motorista, né? Aham. Tá ligado, né? Vai indo, pai. Só indo, reto. Perita. Segue. E você tá... Tá achando aqui, vai dar medo disso aí? Eu? Aham. Não. Aí, ó. Esse é meu parceiro de verdade. Tá vendo, droga? Tá confiante em mim. Bota até um loner aqui você cantando. Aham. Tá freando por quê? Não, tô freando pra não ficar muito rápido, entendeu? Tá dando mal pro pisadão? Não. Se eu frear do nada, aí alguém lá atrás vai perder, né? Pegou missão? Tá atrapalhando a luz, cabelo? Ó. Tá te atrapalhando essa luz? Não. Tá. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Tá treto. E aí, vamos pra onde? Direto agora? Reto, pai. Só vai reto. Aqui, mano. Pô, mas eu metaria pra gente furos, velho. Não é culpa minha, não, tá? Não, é minha, né? Ah, culpa é, né? É na rua aí, filho. É? É. Cadê a música? Eu quero cantar de novo, menino. Soca aí o inseto. É, mas nessa de botar a música aqui, você bateu o carro a última vez, cabrinho. É? Nessa de botar a música que você bateu o carro. É. Não vai nada. Tchau. Tchau. Tchau.